Música Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univate, segunda edição. Obras de pavimentação do PAC-2 em Lajado seguem paralisadas segundo determinação do Ministério Público. Nós não estamos negando que possa haver problemas. Projetos desta envergadura sempre tem ajustes a fazer. Estudantes do Érico Veríssimo são intimados a acabar com a ocupação da escola. Vocês vão bater o pé e vão ficar. Vamos, vamos, com certeza, porque é uma coisa para nós, para todo mundo, não só para mim, não só para o Grêmio, entende? É para todo mundo, então é muito importante o que a gente está fazendo. E no esporte tem a LAF na Liga Nacional de Futsal. E se muito mais, a partir de agora, o Jornal da Univates está começando. A UPA de Lajado está com inscrições abertas até o próximo domingo para processo seletivo simplificado. São 15 vagas para as funções de assistente administrativo, assistente social, auxiliares de laboratório, manutenção, segurança, serviços gerais, farmacêutico, médico clínico geral, pediátria, radiologista, técnico em enfermagem e técnico em radiologia. Os salários variam de R$ 1.224 a R$ 8.140. As inscrições são feitas pelo site da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. A Corsã anunciou o reajuste de 11,45% na conta de água a partir de 1º de julho. O índice é calculado anualmente com base em indicadores para o setor de saneamento. O atual cenário de recessão econômica e o aumento do custo de insumos, como energia elétrica, foram fatores que influenciaram o reajuste. Com elevação, o preço de 1.000 litros de água vai ser de R$ 4,90 na tarifa básica, que é a categoria utilizada para a maioria dos clientes da Corsã. Mesmo com o anúncio do aumento na taxa da conta de água da Corsã, que reflete mais recursos para o governo do Estado, a Secretaria da Educação não fez nenhum acordo com os professores, que se mobilizam pelo Estado por mais repasses financeiros para a educação pública do Rio Grande do Sul. Com isso, segue a mobilização por parte dos professores e também estudantes. Ontem à noite, teve a Assembleia no Colégio Érico Veríssimo, participação do Conselho Escolar, direção, Conselho de Pais e Mestres e alunos que ocupam a escola. Os alunos que ocupam a escola Érico Veríssimo, desde o dia 18 de maio, receberam uma notificação na noite de ontem. Tem alunos que querem aula, tem professores que querem dar aula e a própria CRE nos pressionou, nos instigou o que o Conselho Escolar está fazendo para que normalize, para que tenha aula na escola Érico Veríssimo. O documento pede que eles deixem a escola de forma pacífica e o arder até as 8h30 da noite de hoje. Notificamos o grupo do movimento da ocupação da escola para que entreguem no prazo de 24 horas, a contar dessa data, a pauta de reivindicações à direção da escola, bem como que desocupem as dependências do educandário. Esta foi a notificação, a decisão do Conselho Escolar em reunião, ontem de noite, aqui na escola, com o apoio do CPM e da direção da escola. Segundo Daniel Serafini, um dos integrantes do movimento de ocupação, os alunos devem permanecer na escola. A gente reconhece a notificação e a gente só vai sair com o mandato judicial, coisa que o governador não vai emitir, pois ele deu ordens que não seria emitido essa ordem deles. Então a gente não vai sair. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dar as nossas pautas completas para eles, para eles ficarem cientes sobre as nossas pautas. Mas permanece na escola. Permanecemos na escola, com certeza. E eu acho importante e eu não quero desistir tão fácil, né? Porque ocupar e persistir, a gente está sempre aqui, então é bem importante. Vocês vão bater o pé e vão ficar? Vamos, vamos, com certeza, porque é uma coisa para nós, para todo mundo, não só para mim, não só para o Grêmio, entende? É para todo mundo, então é muito importante o que a gente está fazendo. Mas o Conselho Escolar vai insistir para que os estudantes desocupem o colégio. Agora, se não desocuparem, a gente, temos os órgãos competentes para isso. No dia 9 de junho, a Univates realiza mais uma edição da Oficina Minichefes. O curso começa às 4 horas da tarde, em uma cozinha pedagógica da Univates. Crianças de 8 a 12 anos podem participar. As inscrições e mais informações em www.univates.br. A seguir, a gente fala sobre o PAC-2. Obras de pavimentação estão paralisadas desde janeiro. O processo seletivo para a contratação de estagiários. As inscrições são de graça e vão até dia 13 de junho pelo site cers.org.br. O processo seletivo é para 30 vagas de estágio, para estudantes de nível superior e nível médio. Para todas as vagas, vai ser aplicada uma prova escrita de caráter classificatório, com 30 questões objetivas. A avaliação vai ser dia 18 de junho, a partir das 2 da tarde, em local a ser definido. A gente segue falando sobre a Prefeitura de Lojado, mas agora algo não muito positivo. Em março, a nova ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal, que cria os cargos em comissão da Prefeitura, teve novo andamento. A Procuradoria-Geral do Ministério Público, responsável por abrir o processo, reiterou o pedido de extinção de 131 dos 158 cargos em comissão, os CCs previstos na lei. Os motivos são os mesmos que motivaram a exoneração de 87 funcionários contratados da Prefeitura em setembro do ano passado, a falta de funções que comprovem o exercício de direção, chefia e assessoramento pelos CCs, o que é exigido pelas Constituições Estadual e Federal. Conforme a Procuradora-Geral, a lei que readmitiu estes CCs exonerados cerca de 20 dias após, tem os mesmos erros que a antiga legislação. Os problemas na Prefeitura de Lajado não param por aí, mas o assunto agora são as obras do PAC-2 na cidade, R$ 20,3 milhões, mais de 10 ruas para pavimentar, um grande projeto do Poder Público de Lajado, mas que está paralisado por possíveis irregularidades. Há cinco meses, as obras de pavimentação do PAC-2 em Lajado estão paralisadas. A Prefeitura contratou um empréstimo de R$ 20,3 milhões com a Caixa Econômica Federal para a execução das obras. O trabalho começou em junho do ano passado. Em janeiro, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o contrato alegando irregularidades no projeto e execução das obras. Aliás, antes da assinatura do contrato entre Prefeitura e consórcio vencedor, houve uma etapa em que a Caixa analisou todo o processo licitatório e o contrato só foi assinado porque a Caixa autorizou, porque estava tudo ok. E o consórcio é fiscalizado, como eu disse, pelo município, pela Caixa Federal e todas as etapas da obra acontecem mediante acompanhamento permanente da fiscalização do município. Essa rua aqui no bairro universitário é uma das nove que não foram finalizadas. Em função da chuva dos últimos meses, parte da fundamentação foi perdida e vai ter que ser refeita antes de se colocar o asfalto. Um prejuízo calculado em cerca de R$ 800 mil. Fizemos inúmeras tentativas de diálogo com o Ministério Público Federal no sentido de solucionar o problema. Porque nós não estamos negando que possa haver problema. Projetos desta envergadura sempre têm ajustes a fazer. O que nós sempre alegamos é que não achávamos correto e não achávamos justo paralisar as obras. Que se liberasse o valor que não tinha dúvida, não tinha controvérsia e se deixasse para discutir aquele percentual que tinha alguma dúvida sobre a correta aplicação ou não. Por enquanto, as obras seguem paralisadas. Desde outubro, a Prefeitura paga o financiamento diretamente para a Caixa Econômica Federal. Ela quem faz o repasse direto para a empresa responsável pela obra, Giovanella e Coesu. A seguir, tem previsão do tempo aqui no Jornal da Univates. Nós já voltamos. Já está disponível o aplicativo de smartphones para os participantes do Enem. A ferramenta permite o acompanhamento das informações sobre as etapas do exame por meio de aparelhos móveis. O aplicativo pode ser instalado nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. O app vai auxiliar a organização pessoal e o cumprimento de prazos, apresentando dados como situação da inscrição, cronograma, locais de prova, cartão de confirmação, gabaritos e resultado das provas. Segue aberto o período de inscrições para o vestibular de inverno da Univates. São 45 cursos disponíveis para os candidatos. A prova única de redação ocorre no dia 12 de junho, a partir da 1h30 da tarde. O estudante também pode optar em usar a nota do Enem para concorrer a uma das vagas. Inscrições em www.univates.br barra vestibular. A taxa de inscrição é de R$ 60,00. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada em todo o Rio Grande do Sul. A imunização do gado de todas as faixas de idade contra a doença terminaria ontem. O prazo agora vai até 17 de junho. A campanha iniciou em 1º de maio. A medida ocorre principalmente em função da dificuldade de deslocamento em municípios da Zona Sul, por causa das fortes chuvas que afetaram a região desde abril. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã uma massa de ar seco e frio proporciona outro dia ensolarado na região. O começo do dia vai ser frio e com nevoeiro. Enlajado a temperatura fica entre 9 e 17 graus. Subindo em direção a Encantado, a coisa já muda e fica um pouco mais frio. Relvado vai ter mínima de 7 e máxima de 15. Já em Poço das Antas, a temperatura fica entre 8 e 16 graus. Depois do intervalo tem esporte aqui no Jornal do Univates. Não sai daí! Um veículo de emergência deve reduzir em 70% o número de mortes de animais em estado de risco em lajado. O Centro de Controle de Zoonoses e Vetores recebeu um veículo que deve passar por adaptações, como receber gaiolas para transporte de animais, pias, macas e demais equipamentos de primeiros socorros. A partir da próxima segunda, a van já deve estar em funcionamento. Hoje à tarde teve lançamento da Lameda dos IPs amarelos no Jardim Botânico de Lajado. O evento faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente. Quatro mudas de IP foram plantadas. Uma pelo atual secretário do Meio Ambiente, José Antunes, e as outras por ex-secretários da pasta em mandatos anteriores do governo de Lajado. No local vai ser feita uma calçada de passeio entre as árvores. A árvore do IP amarelo foi escolhida como símbolo da cidade em votação popular. Agora falamos de Liga Nacional. A LAF enfrentou o Magnus Futsal jogando em São Paulo. A equipe, mais uma vez, saiu da quadra sem os três pontos. Em um jogo marcado pelo equilíbrio, a LAF e o Magnus buscavam a reabilitação na Liga Nacional de Futsal. E a primeira grande chance foi do time de Lajado. Lançamento de Chico, Rafinha dominou no peito e chutou para a defesa de Thiago. Na sequência, a resposta do time paulista. O Incapal entregou o olho nos pés de Rodrigo. O atleta avançou e chutou, mas Chico defendeu. E a jogada amadureceu o gol do time paulista. Logo em seguida, Neguinho foi para cima de batalha e mandou para o gol. 1 a 0, Magnus. Tentando o empate, a LAF pressionou. Carlão avançou pela direita, cruzou a quadra e chutou um rente a trave. Mas quem voltou a marcar foi a equipe paulista. Na cobrança de escanteio, o Keké recebeu a bola dentro da área. Girou em cima da marcação e chutou sem chances para Chico. 2 a 0. Já na segunda etapa, quem teve a primeira chance foi o time da LAF. Em contra-ataque, Rafinha fez o toque para a batalha. O camisa 3 chutou, mas a bola parou no goleiro Thiago. Na sequência, Carlão foi rápido. Roubou a bola de Diego e fez ela morrer no fundo das redes. Agora, 2 a 1 no placar. Em chute longo, o Magnus deu a resposta. Lançamento para Diego. Assim como ela veio, ele chutou e mandou na trave. Mas o jogo terminou assim. 2 para o Magnus e 1 para a LAF, que segue sem vencer na liga. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.